E fala aí galera, que o tio trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir, eu copio, segredo do sucesso no YouTube revelado do Marcos Coelho, né, o caracol raivoso Vocês pediram e eu também tava com vontade de fazer esse react porque ele vai tá respondendo, né, provavelmente as acusações de cópia, né, que fizeram pra ele Então, bora lá assistir e... go! Cara, eu te acompanho desde o início e você teve um crescimento absurdo, parabéns, é, me diz da onde vem as suas ideias Não é querendo atrapalhar não, mas nosso programa aqui de inscritos boost parou de funcionar, ó Como assim, fi, tá doido, é? Ei, pra piorar, nossa impressora aqui ainda estragou Meu Deus, e agora as piadas, fi, como é que nós faz? Sei lá, mano, muito mordão, tento falar aí, galerinha, sei lá E quem quer foda pra fazer 10 piadas em meia hora não, doido Um cara aí que eu conheço aí, que ele tem um anxerox da hora, mano, ele toda hora fica perguntando sobre a irmã da gente Vou dar um jeito de consertar isso aí, tem que produzir, fi, tem que produzir Ah, não, desculpa, eu vou arrumar agora, foi mal aí Eu gravava assim mesmo, mano, foda-se, sem óculos mesmo, aqui nós vai de oi a oi Mano, eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, mas depois que uma mãe, mano, chegou em mim, triste da vida, falando que o filho dela era meu fã E não parava de chorar com essa situação Eu imaginei a minha mãe naquela situação e me senti na obrigação, fi, de fazer esse vídeo, mano Meu Deus, o que que tá acontecendo, caracol? Teve um YouTube aí de 10 milhões de inscritos que lançou a página direta, mano, lá no Twitter para um canal no YouTube de 2 milhões de inscritos O canal me copiou, que não sei o que E uma galera, fi, viu essa situação e já falaram que as indiretas foi pra mim, mano Mas foi pra mim mesmo, mano Fiz um vídeo falando sobre a primeira vez que eu voei de avião, mano No vídeo, mano, eu falei a minha experiência de avião da vez que eu fui passar as férias na casa de uma tia minha lá em Teresina Que, aliás, pra quem não sabe, mano, eu sou piauiense É o que, fala da puta? É, meu irmão, tu sabe que já existe YouTube, piauiense, fi Tá imitando essa porra, é? Oxe, como assim, fi, mas eu sou nordestino, cara Vai imitando isso, fala da puta, vê se eu não coloco a sua cabeça lá no meu quintal, fi Que foi o Pamolinha, ó, que morreu aí, ó Oxe, fi, mas como assim, doi É o que? Repete o que eu ouvi Esquecido, né, mano? Só eu mesmo, como é que eu sou bobo, né? Que absurdo Galera do Acre, YouTube novo da Acre Cinco dias depois que eu postei esse vídeo, mano Eu recebi uma DM no Twitter Desse youtuber, tá ligado? Falando que eu usei uma piada supostamente Porque eu fui num show dele aqui em Brasília, mano Mano, eu juro pra vocês, fi Eu respondi na maior humildade do mundo, mano Parabéns pelos seus 10 milhões Que eu sei que se eu parabenizasse por outro lugar, você nem ligaria, mano E, aliás, seu show é foda pra caralho, fi Que realmente é Isso não tem como negar, mano Mas faz tempo pra caralho que eu fui no seu show, fi Eu não recordo que piada é essa Então fala pra mim aí, por favor, qual é? Abraço Curto e direto já disse, né, mano? Do avião, de quanto mar tem de Brasília pra Teresina Foda-se os parabéns, tá ligado? Realmente não ligou, mano Mas, enfim Eu até tentei, mas o Senpai não me notou Mano, eu fui no show dia 6 de março, mano E esse vídeo, ele foi postar dia 15 de julho Ou seja, mano, 4 meses depois do show, fi Como é que eu ia lembrar de uma piada de 4 meses atrás Se eu não lembro nem o que eu comi hoje de manhã, mano? Ao meu entender, mano Quando um artista vai fazer um show de humor em algum estado ou cidade Eles procuram mudar a piada de acordo com a região Pra fazer mais sentido, mano Que é óbvio, né, mano? Ninguém vai sair daqui pro Japão Pra ficar falando do Brasil Que não tem água Na verdade, teve até uma mina que fez isso, né, mano? Começou a falar mal do Brasil lá em Nova Iorque E deu no que deu, né? Tomou na jabiraca Agora deixa eu esclarecer uma coisa, fi Como eu pego o voo aqui em Brasília, mano Porque eu sou aqui das quebradas Realmente eu fui, fi, nos parentes meus lá em Teresina Porque como eu falei, mano, eu sou piauiense, fi Oi, meu irmão, já falei que tu é do Acre Pô, desgraça, não entendi não, fi Tá criando Que porra Tá criando Mano, e é óbvio que eu citaria aquela situação de não ter mar, fi Porque realmente aconteceu, mano Mas mesmo assim, mano, eu fui levando a boa Falei, não, mano, tu deve tá errado Tu deve ter confundido alguma coisa Foi coincidência E até questionei Se eu não tivesse ido no seu show, mano O que que você ia deduzir? Se você não tivesse ido Mas você foi Não se faça de doido, não Show não é brincadeira, não E eu não me confundi porra em uma, não Ah, tu se liga, hein Mano, tu só se liga Mano, e como eu sou retardado, fi Eu vejo graça em coisa que não tem, mano Na hora eu lembrei daquelas situações na época de escola E eu não me confundi porra em uma, não Ah, tu se liga, hein Mano, tu só se liga Mano Nossa, eu não deixava, mano Xingou a mãe Nossa, xingou a mãe, mano Não deixava, não Na moral Se fosse com a gente, né, galera Se fosse com a gente, né Ai, ai Não deixaria, não, não Ai, então eu tô falando a puta E agora, vem aqui Mano, realmente eu tentei conversar, fi Só que tava óbvio Que o cara não queria, fi, conversar Ele tava lá, mas era pra julgar Pessoas assim, eu não quero perto de mim, mano Então eu já deixei de seguir logo E pronto, fi Pro mim, foda-se Isso aí, ficar por ali e acabou, fi Porém, né, mano Quando eu acordei no outro dia Eu olhei lá no Twitter, fi Quis mensagem, fi Lá de indireta Pra um youtuber de 2 milhão Nossa, mano Você é louco, fi Sem pai me notou, moleque Mano, eu não sei os cálculos, fi Mas uns Twitter de 1 milhão de seguidores Eu acho que cada tweetada de patrocínio Deve valer uns mil reais, mano O cara tweetou 15, fi Então ele investiu 15 mil reais em mim, mano E eu achando que não valia nada Nossa, mas depois disso, fi As mensagens eram tudo lixo Filha da puta Não sei nem o que tá acontecendo Mas foda-se, fi Foda-se Nossa, mexeu com o Olampeão Mexeu com Deus Eu juro, velho Eu juro Eu não tô inventando Eu não tô inventando, ó Youtubers, mano Que eu tinha admiração Que eu achava que eram meus amigos Tava comprando briga junto, mano Não, é isso aí mesmo, mano É isso aí mesmo Tu tá com a razão, fi Na moral Mas calma aí que tu tá raivoso, cara Mano, e os que eu mais rir, fi Foi aquela galera que já me odiava antes do canal E aproveitou o embalo pra desabafar logo Tudo que a falsidade escondia Aí se eu falo da puta Eu tô achando é bom mesmo isso aí, otário Xinga mesmo, galera Xinga mesmo E geral falando, fi Como se eu tivesse dando a maior importância do mundo, mano Nossa, fi Fala, vai, tio O próprio 10M se manifestou depois E o mito cria E o lixo copia Não, mano A máscara caiu Meu Deus, mano Eu vi uma mensagenzinha Descobriram Descobriram Nossa, na época da escola Então nem se fala, fi Lá eu vivia direto pedindo Pra copiar as atividades dos moleques Que faziam aí ou não Oh, não Oh, não Mano, se fosse levar essa frase No pé da letra, fi O YouTube Brasil todinho, mano Seria lixo Grande maioria dos canais, fi Só foi criado Com base em outros Que já tinham criado primeiro, mano Sem falar o tanto de ideia Que vem dos gringos, mano Mano, e pelo contrário, fi O número de canais foda Que tem aqui no Brasil Que foi inspirado em outros canais Que veio antes deles Cê é louco, mano Foda pra caralho, fi Vários desses canais Já me ajudou também Em momentos que eu tava ruim, mano Mano, agora pode ter certeza, fi Se tem alguém aí Que tá assistindo E foi pioneiro em algum conteúdo E é foda pra caralho Pode ter certeza, fi Que tu vai inspirar Uma próxima geração Que vai vir aí Até vir uns bosta E falar que é cópia, né, mano Agora eu vou prestar atenção, fi O maior canal de vlog Do mundo Tem 28 milhões de inscritos Tem miniatura Com um frame E uma palavra nela Cena que ele conversa Com ele mesmo Interagindo no vídeo Uma pá de efeito sonoro aí Conhecido Oh por Deus, um zumbi Mesmo com essa semelhança toda, mano Comparando com outro canal grande E se analisar bem as ideias Mesmo tendo semelhança, fi Você vai perceber Que não é cópia, fi É mais uma adaptação, fi Uma modificação Uma inspiração Foda-se Agora vir neguinho, mano Que eu não devo nada a eles Falar uma pá de coisa, mano É até negro que deve até o cu, fi Se for cobrado Falando coisa assim Sem nem ter noção, mano Pô, cê é louco, mano Quando eu vi aquela mãe chorando, fi Cê é louco Deu uma dor no coração pra caralho, mano Eu imaginei minha mãe naquela situação Pra dizer que eu não sou grato a ninguém Eu sou grato àquele Que um dia foi a minha inspiração, mano Pra isso tudo Se você estiver assistindo esse vídeo Mesmo você, meu Diano, fi Eu agradeço de coração Por você ter sido minha inspiração Em algum momento na vida De algumas pessoas, mano Eu já fiz a diferença Eu ajudei Tô ajudando assim como você Todos, mano Que dedica do seu tempo Pra produzir pelo menos um vídeo, mano Pra tentar agradar uma pessoa que nem conhece Graças a essa inspiração, fi Hoje eu tento ajudar a pessoa mais valiosa da minha vida, mano Aquela, mano Que passou a vida inteira trabalhando sozinha, mano Pra cuidar de três filhos, mano Que passou fome Só pra não ver nós chorar Querendo comer, mano Graças a ela, mano Que eu sou esse bosta Que eu sou hoje, fi Ela pra mim é o maior exemplo da minha vida, mano Eu ainda espero um dia chegar nela, mano E falar Mãe, precisa fazer mais nada A partir de hoje eu vou cuidar da senhora Pra compensar tudo que a senhora fez pra mim Segundo vídeo que eu vejo assim Eu vou chorar ainda Momento mais fodido da vida Pode ser o que for Eu tô vendo besteira hoje não tem, mano As ideias Mano, não passa pela minha cabeça Fiquei querer passar ninguém pra trás, fi Da mesma forma que eu não quero que aconteça comigo, entendeu? Com essa situação toda Com coisas que eu li, mano O que fez eu me sentir melhor De coração mesmo, mano Foi ver a galera que me acompanha de verdade Que agradece por alguma coisa Algum momento Que, sei lá, mano Mudou a vida dela, entendeu? E eu sinto pelas palavras dela Porque eu já passei por isso também, mano Você é louco Eu já entrei em depressão, fi Por causa de um canal no YouTube Foi os barbichas, mano Eu não cometi suicídio, mano Não precisa ter ideia, mano Ninguém é perfeito, fi Se isso for intencional ou não, fi Foda-se, tá ligado? Você que me acompanha, fi Eu tava vendo esse vídeo Eu só peço uma coisa, mano Não fique com raiva de outros Por causa dessa situação, não, mano Para, que não compensa, não, fi Fechou? Então é nóis Verdade Vou passar um tutorial foda pra vocês De comprar os melhores panos Os melhores panos dos corredos a sal Vai entrar no site aí da Depstory, fi Mano, só bonézão chave aí no site, fi Já tem desconto do próprio site, fi Pra vocês terem ideia, mano Boné, camisa, óculos, jaqueta Se interesseu em algum produto aí, mano Tu vai entrar no produto Depois que você escolher seu produto E colocar em comprar Você vai descer lá embaixo E aqui nesse campo Utiliza Vale E usa o meu cupom CARACOLRAIVOSO Pra ter desconto, fi Então interesseu em algum produto, fi Depstory.com.br Fechou, moleque? Aí eu queria avisar também, mano Pra vocês seguirem o Instagram Arroba Invicta Brasil, mano Que os caras tem os relógios Pica pra caralho Muito foda lá, tá ligado? Seguisse os caras e comentassem na última foto Vim pelo caracol Vim pelo caracol Os melhores relógios É só envia aqui na Brasil Bom, galera criticando de cópia os caras que realmente é é difícil hoje em dia você criar uma coisa você modifica você transforma ela né então se você for ver bem quase todos os canais é um canal não é uma cópia mas é algo que ele pegou de um outro canal gringo um canal maior que do brasil mesmo e modificou são poucos os pioneiros né que foram os que criaram mesmo realmente e não é certo você ficar criticando falar é cópia não cada um tem seu jeito cada um grava do seu jeito então nada é cópia cara não tem isso eu acho eu acho bem errado também é outra coisa também não fiquem com raiva do do caracol pelo fato do Whindersson ter criticado ele pelas piadas pelas piadas que falou que ele roubou ou não fique com raiva do Whindersson pelo fato do do caracol ter falado que que ele não copiou que fazer a tempo que essa escola não é não é assim história não tem esse negócio de cópia então não fica com raiva bola pra frente para com esse negócio de falar que é cópia alguma coisa né eu acho eu acho bem errado daí mas em minha opinião deixa opinião de vocês no comentário também e é isso então galera esse aqui foi o react do vídeo do marcos coelho que é o caracol até a próxima tchau